Nos 15 anos da Cabo Telecom você tem muitos motivos para comemorar e viver dias mais felizes. Estamos oferecendo a vantagem inédita no Brasil. Agora assinando qualquer plano de internet, a velocidade da sua conexão multiplica todo ano, sem pegadinha. E o melhor, sem aumentar sua mensalidade. Aproveite a super oferta de aniversário e assine já! 20 10 20 10. Cabo Telecom 15 anos, sempre perto de você. Cabo Telecom 15 anos, sempre perto de você.